Glória, 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 glória Naquela multidão só ele tinha luz A fim de perdoar o meu pecado E eu não fui capaz de defender sua dor Sabendo que fez tudo por amor Que mal terrível sobre si Jesus Eu lembro seu olhar na minha direção Rogando ao pai, perdão para Jesus Rogando ao pai, perdão para Jesus E eu não quero errar outra vez E apesar do meu ser, eu não perdi Aliança que eu mesmo perdi Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Meu Senhor, Deus a lei te machucou Senhor, mas eu também já te neguei Os meses que senti De tempo eu entendi Mas lá no mundo eu fui e nos abri Mas lá no mundo eu fui e nos abri Mas lá no mundo eu fui e nos abri Eu não quero errar outra vez Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Eu não quero errar outra vez Eu não quero errar outra vez E apesar do meu ser, eu não perdi Aleluia! Aleluia! Aliança que eu mesmo perdi Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Eu não quero errar outra vez E apesar do meu ser, eu não perdi Aliança que eu mesmo perdi Aliança que eu mesmo perdi Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Eu não quero errar outra vez Eu perdi Sangüne vida começou outra vez Fala